Olá pessoal do canal Brasil Notícias! Esse nosso presidente é demais, tá ali! Sou o Rio Gley Fagondes, hoje é dia 7 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo, você que curte o nosso canal, quer nos dar uma força, quer nos ajudar, pode ter conta bancária, enfim, fica à vontade. Gente, é o seguinte, Bolsonaro é o mito, esse cara quando mita, mita pra caramba, meu irmão. Bom, ele fala aqui nesse vídeo sobre os números do Pisa, ele fala aqui sobre o Mercosul, sobre o PIB, outras cossitas mais, e no fim ele ainda fala um dia e um mês, ou seja, o cara é poliglota. Não, vocês tem que assistir até o final aqui, porque vale a pena. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Tudo isso a caminho do jogo de Flamengo e Hawaii. Ó, vamos à matéria, quer ver, ó? Bolsonaro, após reunião com lideranças do Mercosul, faz o ação e usa o de um mês. Vamos mostrar já, já. O presidente Jair Bolsonaro fez mais uma live em suas redes sociais nesta quinta-feira, 5. Comentando os últimos acontecimentos, inclusive o péssimo resultado brasileiro no Exame Internacional Pisa, mais um resultado lamentável e preocupante das políticas educacionais equivocadas praticadas pelo governo anterior de esquerda. Bolsonaro disse ainda que o Mercosul deu mais um passo em direção à efetivação do Acordo de Comércio com a União Europeia, fechado por ele. Ah, meu pai. Não. O presidente reforçou também que o PIB vem crescendo a olhos vistos. Falou também sobre a queda da taxa de juros e o que isso representa para as finanças do Brasil e dos brasileiros. Do Brasil e dos brasileiros. No final da live, Bolsonaro disse que estava indo ao jogo Flamengo e Havaí. E em de um mês, que esse jogo não valia nada para ninguém, porque quem ganhasse não ganharia nada e quem perdesse não perderia também. Muito engraçado e imperdível. Cara, vale a pena. Daí eu vou passar vídeo para vocês. Ele vai falar um pouco da política brasileira, quando no final ele só peca. Vamos lá. Vamos lá, presidente. É boa noite, quinta-feira, 5 de dezembro, 19 horas. Estou aqui no Rio de Janeiro, em deslocamento para o Maracanã. Assistimos aí o Flamengo e Havaí. Pô, antes que fale alguma coisa, estou com 5 segundos, hein? É, tem que estar, né, Bolsonaro? Hoje também é o dia internacional do voluntariado. Então, você que é voluntário, você que tem um coração grande, quer ajudar o próximo, quer fazer o bem sem pera quem, nossos parabéns e continue assim. Realmente, quem pratica o voluntarismo, né, é uma pessoa que não cansa de fazer amizade e descobrir o nosso mundo. Então, parabéns pelo dia internacional do voluntariado. Bem, acabei de chegar para o Jardim do Marcos Sul. Presente da Argentina, do Paraguai, a vice do Luguai. E o que aconteceu? Demos mais um passo para a concretização, para a efetivação de, de fato, do nosso acordo, né, o Mercosul e a União Europeia. Esse é o mais importante. É a pressa que nós temos, sim, de cada país, né, aprovar esse acordo. E nós, o mais rápido possível, vai demorar ainda, talvez para o final do ano que vem, no final do outro ano, mas vamos implementar esse acordo em todos os países aqui da Aptuosão. Os quatro países da América do Sul vão usufruir desse comércio com a União Europeia, que vai ser muito bom para todos nós. Sabemos que, ó, tentar reclamar que o preço sobe é natural. Assim como nós compramos, nós vendemos e também compramos, tá? É a lei da oferta e da procura. Não tem como tabelar preço. O pessoal fica achando que tem um tabelar preço de um produto ou de outro. Não vai haver tabelamento. Se a política não deu certo no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo, a gente não vai fazer a mesma coisa aqui. Obviamente, o que subir de preço, outras pessoas vão produzir aquele produto, vai ter oferta, excesso de oferta. No futuro próximo, o preço vai cair naturalmente, além da oferta e da procura. É assim que nós devemos agir. Você que fabrica outras coisas, você gostaria que o preço do produto também tivesse um preço melhor aí fora, fora do Brasil. Você gostaria de gostar disso. Lógico, mas você não gosta de quando o preço do outro produto aumenta o preço. Mas tudo bem. O PIB nosso é uma surpresa para os economistas. subiu muito o trimestre de 0,6%. É mais um sinal que a economia está dando certo. Onde a Bolsa de Valores bateu um novo récord, 110 mil pontos. O risco do Brasil continua diminuindo. A taxa de juros é uma tendência. Todo mundo está apostando que vai cair de 5% para 4,5%. Nunca se viu uma taxa de juros tão baixa no Brasil. Isso é bom. É um sinal que estão confiando. O Banco Central está com a política de nome acertada. E representa, levando os poucos papéis que nós temos, o ano que vem vamos pagar menos de 100 bilhões de reais com juros em cargo da dívida. Então, os bonotistas continuam vindo aqui. Bem, conversei com o Rodrigo Maia há alguns dias. Ele vai... está tudo certo, né? A gente pode falar que vai acontecer, porque, por vezes, a Câmara tem muito imprevisível também. Não é culpa do presidente da Câmara ou do Senado. É que tem... acontece... Fácil no PNAF. Está tudo certo para a semana que vem se votar aqui um projeto nosso que mexe no Código de Trânsito. O que deve ser aprovado ali? Passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Boa! E aumentar, por exemplo, de 20 para 40 pontos, né? O limite para se perder a carteira de motorista por um tempo. Boa! É entre outras medidas que a Câmara vai implementar lá. Então, trabalhem com o VUC. Ela vai ajudar e muito ao motorista do Brasil. Especialmente aqueles que vivem no volante. É taxista, que não opera com Uber, motor de ônibus, motor de caminhão, etc. Porque para se ganhar uma multa hoje em dia, tem multa da União e dos Estados, né? Nós acabamos com... Nós estamos aí, tivemos uma congelada por um tempo, mas de casa sem aí os pardais móveis não voltar ainda, não voltar a operação. Até uma desdão futura. Agora, Estados, eu pratico muita multa por aí. Não é apenas um governo federal, não. Estamos reduzindo, sim, o número de pardais fixo por aí. O número de descartadores de mil no Brasil todo. Agora, tem contratos que têm que ser mantidos. E a justiça trabalha muito com a gente, por causa da juíza, né? Para que nós não reduzimos de não batas eletrônicas. Eu acredito que isso aí... Porque nós temos despesa com isso. O que é pior? A população sofre com essas bombas eletrônicas mal localizadas muitas vezes. Terminando aqui, porque estou chegando no Maracanã. PISA, né? É o Programa Internacional de Avaliação do Estudante. Ele nasceu em 2000, esse programa. Foi de 3 em 3 anos. A gravidade de 15 entidades, de aproximadamente 70 países, foram submetidos a exames. E é aquela coisa que está ali no... Terminando ali o ensino fundamental. Ela está na mão na série do ensino fundamental. Então, o Brasil continua com os números lá embaixo. A última prova foi feita no início do ano passado. Não tem nada a ver com o nosso governo. Era nada, zero. E as notas foram péssimas. O Brasil continua realmente muito mal na América do Sul. Os piores países da América do Sul. E, obviamente, perante o mundo todo, lá atrás. O Brasil não pode esperar que o Brasil, o país vá para frente. As notas estão ruins no ensino fundamental. É horrível. Estamos trabalhando para abundar, mas isso muda a educação de uma hora para a outra. Mais uma coisa, irmão André? Mais uma coisa aí, Felipe Serrano. Estamos chegando no Maracanã. Estamos chegando no Maracanã. Vamos ver daqui a pouco aí. Está chovendo, né? O jogo aí, Flamengo e Havaí. O Flamengo já é campeão. Você sabe disso, né? O Havaí já está rebaixado. Então, ninguém vai torcer por nada lá. Não interessa qual é o resultado. Ninguém vai ganhar, nem vai perder nada. Estou dando uma atividade daquela presidência no passado. Ninguém vai ganhar, nem vai perder. Mas aqui é uma realidade, né? Não interessa perder. E o Havaí ganha perdendo, ninguém vai ganhar, nem vai perder. Acredite se quiser. Estou dando a minha porta. Estou dando a minha aqui. Então, quem ganhar não vai perder, quem perdeu não vai ganhar. O Flamengo já é campeão. O Havaí já está rebaixado. Olha, pessoal, até daqui a pouco vai assistir o jogo aí. Se não, você vai comer tudo bem agora. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O difícil é alguém entender o que ela fala, meu irmão. Mas, enfim, está aí, gente. O presidente fala um pouco sobre a economia brasileira, sobre os avanços econômicos na área do Mercosul. Fala sobre, enfim, de tudo um pouquinho. Aquilo que a mídia faz questão de esconder, de não mostrar. Ele fala um pouquinho e, no final, ele fecha com chave de ouro. Então, está aí, canal Brasil Notícias, o nosso presidente é... Cara, eu nunca vi um presidente ser como o nosso, não. Ó, o cara é comunicativo. Dá satisfação ao povo. Quando é que vocês viram um presidente dar tanta satisfação ao povo quanto o que nós estamos vendo agora? Cara, tem que ser muito mente fechada mesmo. Muito doutrinado. Está com a mente cheia de doutrinação esquerdopata. Para não enxergar a mudança do nosso país e para não enxergar os benefícios do nosso presidente. Tem que ser muito, sabe? Não vou nem... Canal Brasil Notícias. Quem perdeu, não perdeu. Quem não perdeu, não vai ganhar. Quem não ganha, não ganhou nada. Enfim, deixa pra lá, né? Eu mesmo sem falar esse negócio do dia um mês.